A Odete tá duas vezes É lá, é que eu tô no computador Também Gente, gente Tá no ar, Eloy Olá Hoje é a noite Que é o início da primavera Que começou Hoje ainda na parte da manhã Embora aqui em Guarulhos Aqui em São Paulo Com bastante chuva Mas as árvores E toda a vegetação E as pessoas E os animais agradecem Porque nós estamos realmente Precisando de tirar essa poluição Através das chuvas E portanto Esse início de primavera Tá sendo generoso Com a nossa natureza Então hoje Eu convidei Pra estar aqui conosco Tanto a nossa Pré-candidata Vice-prefeita A professora D. Rocha Eu vou chamar todo mundo De pré-candidato Porque como A campanha eleitoral Começa no dia 27 de setembro Agora A partir daí É que Todos os Chamados Pré-candidatos Se transformam Em candidatos Alguém Tá Tá com o som Ligado Mas Nós Então É Nós Hoje Vamos tratar A A partir Desta Sugestão Que é o início Da primavera Nós vamos tratar Da questão Ambiental Portanto Todas e todos Que vão Fazer sua intervenção Aqui Vão tratar Da questão ambiental Que tem Inúmeras Facetas Inúmeras Formas De De tratar E de defender E de preservar E de promover O meio ambiente Seja Através Aqui em Guarulhos Da preservação Das áreas De proteção Ambiental Que ocupam Quase um terço Do território Do município De Guarulhos Principalmente Nessa Área É De Da Serra da Cantareira É Também A questão ambiental Tem muito a ver Com a questão De parques Canteiros Praças A questão ambiental Tem muito a ver Com a coleta Destinação Do lixo A questão Da reciclagem Do lixo A questão Da redução Da produção De lixo A questão Do uso Do lixo Orgânico Para Agricultura Familiar Que é também Outro tema Importantíssimo Da questão Ambiental E que nós Precisamos Promover Muito Aqui em Guarulhos Tem a ver Com a questão Ambiental A questão Do tratamento Da água Da distribuição Da água A questão Do tratamento De esgotos A questão De Transformar Os córregos Em vez De serem Valas De Esgotos Transformá-los Novamente Em Águas Limpas Ou Águas Que os Pássaros Possam Beber E Também Tem a ver Com a questão Do meio Ambiente A questão Do Dos Centros De formação Ambiental Das atividades Da prefeitura Nessa área Como a guarda Ambiental Tem a ver Com a Arborização Da cidade Tem a ver Com os pássaros Tem a ver Com a A causa Animal De As possibilidades De vida Né E De bem-estar Dos próprios Animais Tem a ver Também Com A questão Do aterro Do lixo Né Que é uma Ameaça Hoje Bem Próxima Que nós Precisamos Evitar Um novo Grande aterro Do lixo Aqui Na área De proteção Ambiental De Guarulhos Que Que a prefeitura Infelizmente Nesse governo Gute Aprovou Permitiu Mas que ainda Não se realizou Por isso Nós precisamos Ganhar Essas eleições Para impedir Isso Esse crime Ambiental Que quer se fazer Contra a cidade De Guarulhos Bom E enfim Tem a ver Com a educação Ambiental Tem a ver Com os conselhos Portanto É desse conjunto De temas E mais outros Que eu não tratei Porque tem a questão Da poluição Do ar Ou da limpeza Do ar Tem a questão Dos próprios ruídos Que é uma questão Ambiental Às vezes Os pássaros Começam A cantar Às quatro Horas da manhã Para serem ouvidos Porque depois O ruído Começa a ser tão grande Que um pássaro Não consegue Se comunicar Com o outro Enfim É um mundo A questão ambiental Num momento Em que há uma crise Ambiental No Brasil Com as Com os incêndios Do Amazonas Da região Amazônica Do Pantanal Inclusive Da Mata Atlântica E com os problemas Climáticos Globais Que repercutem Enormemente Sobre Sobre toda A natureza E não só Sobre humanos Mas também Sobre os animais Sobre vegetais E sobre Enfim Todo o planeta Então Esse conjunto Nós vamos procurar Aqui Abordar Com pré-candidatos E pré-candidatos A vereador e vereadora É do Da coligação Para Guarulhos Obrigado ao Clayton A partir do dia A vice-prefeita A vice-prefeita A professora Adê Rocha E depois Você Organiza Uma ordem Para a gente Começar A ouvir As nossas Pré-candidatos E os nossos Pré-candidatos Perfeito Com vocês Com vocês Então Adê Rocha Boa noite Dani O som está bom? Oi Adê Boa noite Sim Estamos te ouvindo E te vendo Só para testar o som Boa noite Eloy Dani Na sua presença Eu cumprimento Todas as pessoas Que estão nos ouvindo Nesse momento E agradecer Mais uma vez Essa oportunidade De estar aqui Junto com Eloy E com todos Alguns dos Pré-candidatos Da rede Do PT Solidariedade Para discutirmos Um assunto Tão importante Que é A questão Do meio ambiente E hoje Nós Temos uma data Super importante Que é Dia 22 de setembro Abrindo aqui A primavera Onde as flores Desabrocham Trazendo consigo Algumas atividades Com relação A flora E a fauna E falando De flora E fauna Meio ambiente A gente não tem Como não falar Sobre a sustentabilidade A sustentabilidade Ela tem Três pilares Que é O pilar Da sustentabilidade Ambiental A social E a econômica Quando falamos De ambiental Nós falamos De plantas Quando nós falamos De social A gente fala De pessoas E quando a gente Fala Da econômica A gente fala De lucro E não dá Para falar De lucro Sem fazer Uma Sem falar Desse grande dilema Que é fazer Esse equilíbrio Para garantir A economia Do país E nesse sentido A gente Faz uma reflexão Com relação Como que está A nossa contribuição Do dia a dia De que forma Nós estamos Contribuindo Para gerar Sustentabilidade E aqui Eu passo Valer Os catadores De lixo Onde eles Fazem um trabalho Maravilhoso Na nossa cidade E o que Que nós fazemos Para contribuir Com isso Seja na sua casa Seja no seu trabalho Seja nas ruas Ou no seu lar Muitas vezes A gente depara Por aí Com pessoas Jogando lixo Na rua Latinha Dirigindo Jogando latinha De rua Então Na rua Então nesse sentido A gente traz Essa reflexão A gente cobra Muito dos governos A gente cobra Muito das repartições Públicas Mas qual é A nossa Contribuição Nos preocupamos Tanto Na questão Do meio ambiente Mas de fato Onde nós Podemos fazer Melhor Como nós Podemos cuidar Mais da nossa Cidade Ou De qualquer lugar Onde a gente Esteja Então é um grande Momento Para a gente Debater Para a gente Discutir isso Com os nossos Pré-candidatos Aproveitar aí Para desejar Um bom Momento de debate Boa sorte Para todos vocês Na presença Da Odete Cumprimentar Todas as Pré-candidatas Na presença Do Fabu Da Rede E da Carolina Também Cumprimentar Os pré-candidatos Da Rede E solidariedade Os nossos Pré-candidatos Obrigada Por fazer parte Desse momento Um grande abraço Para todos Beijo Viu Dani Obrigado Adê E agora eu passo Então para a Dani Para Dar Como é que nós Vamos Abrir a palavra Aqui Para Primeiro lugar Para as Pré-candidatas E pré-candidatos Presentes E depois Para os que Entrarem Conforme as Instruções Aí que a Dani Vai Fornecer Agora Obrigado Obrigada Obrigada A você Eloy Adê Por mais uma Oportunidade De estar aqui Com vocês Na live Sempre aprendendo É o que eu falo Toda vez que Tem uma live É uma lição Tanto o profissional Do lado de cá Para fazer essa parte De mediação Como o pessoal Nos assuntos Que a gente aborda Aqui Então Muito interessante Boa noite A todo o pessoal Do Facebook Que vem nos acompanhando Então só vamos lembrar Que hoje Nós vamos ter um bate-papo Com os pré-candidatos E as pré-candidatas Da nossa coligação Para agora Eu esqueci de novo Que a nossa coligação É composta pelo PT O Partido dos Trabalhadores Rede de Sustentabilidade E o Solidariedade Então a nossa inscrição Aqui Ela vai ser interna Nós estamos aqui Numa sala do Zoom Com nossos pré-candidatos E a inscrição Vai ser aqui Via chat Da nossa sala Caso o nosso pré-candidato Esteja com dificuldade Porque a gente sabe Como é a rede Como funciona Rede de internet Então Só abre o microfone E me avisa Dani Eu quero me inscrever Eu já coloquei no chat Algumas pessoas Que já se inscreveram Mas eu vou falar Eloy Até para a gente Aqui todo mundo saber Então hoje Nós temos para falar A Carolina Da rede A Odete do PT O Fabu Da rede A Jaqueline do PT O Renato Oliveira do PT O Edinho do PT A Janete Eu já escrevi A Janete do PT E o Emerson Batista E então Caso você está aqui Na nossa sala interna E não se inscreveu Quiser se inscrever Coloca aqui do lado Seu nome E o partido Que aí eu realizo A inscrição E conforme a gente For fazendo Esse bate-papo Nós vamos conversar Pessoal do Facebook E vocês também Pré-candidato Curtam Compartilhe Convide seus amigos Para assistir Hoje o assunto É muito importante A chegada da primavera O meio ambiente A situação que a gente Vive no Brasil Então esse assunto Aqui vai dar Vai ter muita Muita conversa boa Nós temos Vários Os nossos Pré-candidatos Que vão falar Muitas coisas interessantes Eu tenho certeza disso Lá no Face Marilu Dendo boa noite Ana Célia Também Desejando boa noite Para o Eloy E para a vereadora Janete A Dani Haddad A Dani Haddad Dias A Dani Dias Também Desejando boa noite E a Janete O Eloy E a Janete O nosso Pré-candidato Jaci Maximilio Também deseja Boa noite Maria Helena Érica Rodrigues Carlos Rodrigues José Rosenildo Gerson Felipe Todo mundo Desejando uma boa noite E boa live Para todos nós Preço para iniciar A nossa fala A Carolina Da Rede Da Rede Carolina Eu Presente Olá Boa noite Tudo bem Tudo bem Boa noite Boa noite a todos Boa noite Eloy Adê Todos os candidatos Todos que estão Assistindo essa live Também Com o tema De meio ambiente Agradecer a sua oportunidade De discutir Esse tema Tão importante E fazendo Já uma Conexão Com a fala Do Eloy Que eu acho Bem importante Que esse tema É transversal O meio ambiente É um tema Transversal Que precisa ser Discutido Em todas as esferas Ele pontuou bem Várias questões Que são muito pertinentes De tratamento de esgoto De educação Que passa também Pela poluição do ar Poluição do solo Ele citou vários itens Que eu queria acrescentar Alguns outros Que na minha opinião Também são importantes Dentro desse tema Transversal Eu acredito muito Que esse tema Tem que ser debatido Não somente Dentro da Secretaria De meio ambiente Por exemplo Para a questão municipal Esse tema Precisa ser debatido Por exemplo Dentro da educação Também Porque Toda essa temática Precisa ser levada Para as escolas Também Não só Com conscientização Ambiental Mas na prática Mesmo Com implantação De hortas urbanas Aplicando conceitos De agrofloresta Que é um conceito Muito importante Dentro da temática De meio ambiente Que traz muitos benefícios Para a questão ambiental Também Se é discutido Questões De cunho industrial Com as indústrias Para conseguir Tirar projetos De conservação ambiental Em parceria Com essas indústrias Então também Passa por essas questões Trabalhar também Com as comunidades Que moram próximas Às áreas De preservação ambiental De forma A criar alternativas E meios De subsistência E integrar Essas comunidades E fazer com que Elas consigam Preservar Essas regiões Então Todos esses conceitos Todas essas ações Precisam ser tratadas Em vários âmbitos Não somente Dentro da pasta De meio ambiente Acho isso Muito importante Precisa ampliar Esse debate E aí Pegando Uma fala Da nossa querida Vice A D Rocha Que ela citou Os pilares Da sustentabilidade A nossa Nossa grande líder Do partido Grande ambientalista Marina Silva Uma grande defensora Das questões ambientais Reconhecida internacionalmente Ela vai até Um pouco além Desse pilar De sustentabilidade Que foi Fixado pela ONU Que vai além Do conceito Economia Do pilar econômico Do pilar ambiental E do pilar Ambiental Social E econômico Ela vai um pouquinho Além Ela fala também Sobre uma sustentabilidade Ética Ela fala sobre Uma sustentabilidade Estética E uma sustentabilidade Política Que nada mais é Do que a gente Está fazendo aqui Essa discussão É ouvir as partes É integrar E ter Um cuidado Também Na questão política Para que seja Um Tenhamos um ambiente Sustentável Então acho bem importante Falar sobre isso E eu não poderia Deixar de citar Também hoje Hoje a ONU Fez 75 anos E teve Aquela grande Comemoração Com todos os líderes Mundiais E o discurso Do nosso presidente Jair Bolsonaro Que na minha opinião Foi muito incoerente Com a prática E é sobre isso Que eu queria falar Dessa incoerência Do discurso Porque Ele falou muito Sobre Entre outros assuntos Falou sobre As questões ambientais Do Brasil Citou inclusive As questões Relacionadas A COVID-19 E em todo o discurso Ele foi muito incoerente Porque todo o discurso Ele falou Por exemplo Que o Brasil Tem tolerância zero Ao crime ambiental Isso não é verdade Ele falou Que o problema Das queimadas É culpa dos índios E dos caboclos Todo o discurso dele Foi pautado Em grandes inverdades Então a gente já começa Na esfera federal Esse discurso Totalmente incoerente Então eu trago aqui Uma reflexão Para que todos nós Ambientalistas Que queremos E queremos Ter essa pauta Na nossa vida E a gente sabe A importância Desse tema Que a gente tenha Coerência Que a gente tenha Uma coerência Do discurso Com a prática Então Tudo que a gente Fala aqui A gente precisa Aplicar na nossa vida Aplicar Nas nossas escolhas Diárias Isso vai passar Pela alimentação Pelo que você consome Pelo que O lixo Que você gera Tudo Sobretudo Então é uma reflexão Para que todos Tenhamos Esse cuidado De aplicar Na nossa vida E nas nossas ações Sejam elas políticas Enfim Que sejamos Coerentes Com o nosso discurso Muito bem Carolina Eu vou anotar As questões aqui Vou fazer Alguns comentários Depois Para Porque nós temos Muita gente Para falar Hoje E Depois eu comento Dani Com você Beleza Eloy Tá bom Então vamos fazer assim Conforme você Qual coisa você me interrompe E vai fazendo Seus comentários Tá bom Bom Eloy Nós temos lá no Facebook Alguns pré-candidatos Que estão participando Com a gente Que deixaram recado A Lili Martins Da Rede A Josi Do PT A Selma Prevenção Do Solidariedade Roberto Fernandes Do Solidariedade E o Daniel Jacó Tá Que deixaram recados Pessoal Vamos lembrar De curtir Compartilhar Comentar Nós temos O Anderson Veitorini Leonor Coronato Marcelo Cidade Ridalva Vieira Cleusa Almeida Todo mundo desejando Boa noite Para você Eloy Roberto Fernandes Cida Fernandes Germano Ribeiro Enfim Muita participação Hoje no Facebook Hoje o assunto É sobre meio ambiente E nós estamos Hoje conversando Com os pré-candidatos E pré-candidatas Da nossa coligação Para Guarulhos Crescer de novo Então eu peço Então eu peço a Fana Agora A engenheira Odete Que é nossa Pré-candidata Do Partido Dos Trabalhadores Odete Boa noite Oi Dani Boa noite Boa noite A todos A todas Hoje nós estamos No dia 22 de setembro Começando A nossa Primavera E eu até coloquei Uma Uma palavrinha Ali no No Facebook Dizendo que Espero que a Primavera Nos traga Realmente Infelizmente Nós já tivemos Num passado E aí estou falando Aqui de 2001 Um levantamento Também A época 2001 Nós tínhamos 128 Produtores Agrícolas No nosso município Inclusive O município Comprava essa produção Para ser utilizada Nas escolas Na saúde Então Você tinha Um recurso Produzido Na cidade Um alimento Fresco Que hoje Graças A uma mudança No saneamento Urbano Graças a uma Especulação Biliária Tremenda E graças Também A empreendimentos Como o Rodanel Muitos desses Empreendimentos Foram se perdendo Então aí A necessidade Também Do resgate Dessa vocação Agrícola Que tem a ver Com cultura Também Ancestral Do nosso município O resgate Da vocação Agrícola Do nosso município De modo Que a gente Possa Voltar a ter Produtores Agrícolas Na cidade Voltar a ter Produtores Que vendam Para a cidade E nós E nós Temos aí Um alimento Mais saudável Mais fresco Na mão Na mesa Do nosso povo Guarulhense É assustador Por exemplo Levantamento Só para conclusão É assustador Por exemplo Um levantamento Recente Do PSE Que é o Programa Saúde na Escola Na região do Cabo Sul Que identificou Que naquela região Mesmo sendo uma região De chácaras Uma região Uma característica Mais periurbana Você tinha ali Crianças Com uma questão Alimentar Defasada Porque não se alimentavam De frutas De legumes Então eu insisto Na necessidade Da gente Entender A importância Da mata em pé O valor econômico Que essa mata em pé Tem Associado também A outras atividades Para a saúde Do nosso município Saúde é Indissociável Da questão ambiental Gratidão Pela oportunidade Obrigado Fabu Eu quero Me somar Aqui a você Na comemoração Dos cinco anos Do Partido Rede Sustentabilidade Cumprimentar A todos os membros A todas As pessoas Que fazem parte Ou que admiram O Partido Rede Sustentabilidade E dizer Que nós estamos Assim muito Satisfeitos De estarmos Juntos Nessa jornada Eleitoral Agora De 2020 Em Guarulhos Inclusive Inclusive Com o apoio Do vice-prefeito Atual Alexandre Zeitune Que é Uma figura Importante Da rede No plano Nacional E que já Foi porta-voz Quer dizer A principal figura Representando a rede No plano estadual Aqui de São Paulo E eu queria Aproveitar Dani Para comentar Algumas questões Que foram Levantadas Pela AD Pela Carolina Frota Pela Odete Pelo Fabu E justamente Uma dessas Questões Que a Carolina Levantou É que Meio ambiente Numa gestão Da prefeitura Não se limita A secretaria Do meio ambiente Meio ambiente Como foi bem Aqui levantado Pela própria AD Tem a ver Com a questão Social Com a questão Econômica O Fabu Desenvolveu Essa questão Que é justamente É possível Organizar Trabalho E renda Ao mesmo tempo Promover E preservar O meio ambiente E ele citou Por exemplo A Água Azul Onde Nós temos Riquezas Naturais Turísticas Importantes Que precisam Ser Promovidas E o que Repercute Sobre a economia Inclusive Ele fala Por exemplo Do artesanato Fala da agricultura Familiar E portanto De nós Termos Em vários Locais Da cidade Feiras Da agricultura Familiar Compras Feitas Pela Secretaria De educação E secretaria Da saúde De alimentos De alimentos Orgânicos Bem sadios E também Comentar um pouco Aqui A questão Da A questão Dos Córregos Que foi colocada Aqui pela Odete Na verdade É o seguinte O que tem Acontecido É que A moradia É muito Cara E a falta De venda Das pessoas A falta De emprego Levam As pessoas A ocupar Áreas Que são Disponíveis E normalmente São aquelas Na margem Dos córregos Onde os Loteamentos Inclusive Legalmente Não podem Fazer Construções Então Nós temos Que ver O seguinte Que isso Está Intrinsecamente Ligado A um Problema Social Social E econômico Portanto A gente Tem que Trabalhar Mas a Odete Colocou isso Trabalhar Em dois Sentidos Trabalhar No sentido De preservar O meio Ambiente Mas de garantir Uma moradia Digna Para essas Pessoas Eu vou citar Um exemplo Aqui Ali na Cidade Industrial Satélite De Cumbica A avenida Cumbica Ela passa Um córrego No meio Dela Então As moradias Que estavam Ali Dentro De um Programa De Dignidade Para as Moradias E também De questão Ambiental Elas Foram Elas Foram Tiveram Oportunidade De ter O seu Lar A sua Casa De maneira Mais segura Digna Sem Para evitar Inundações Então Essa é uma Questão Que tem Que tem Que tem Que trabalhar Paralelamente Agora Às vezes Tem questões Que já Estão Consolidadas E que É É preciso Enfim Nós não vamos Salvar o mundo E resolver o mundo Todo As questões Que são Consolidadas Sem risco A preferência Sempre É que a gente Mantenha As moradias Naquele local Mas que A gente Preserve O meio Ambiente Em outras áreas Em onde Está sendo Atingido E que a gente Tome Iniciativas Que Façam Uma cidade Ambientalmente Mais Sustentável Então É Por isso Dani Depois faço Outros comentários E gostaria De Ouvir Outras Candidatas Outros Candidatos Que estão Aqui Já As intervenções Feitas Foram Excelentes Contribuições Muito obrigado Ok Eloy Já estamos Com 40 minutos De live Muitos recados No face Muitos mesmo Compartilhamentos Bastantes Também Todos aqui Com o mesmo sonho O sonho De Guarulhos Para Guarulhos Crescer de novo Então nós estamos Hoje aqui A noite Conversando Com os nossos Pré-candidatos E pré-candidatas Da coligação Para Guarulhos Crescer de novo Que somos O Partido Dos Trabalhadores Rede Rede E Solidariedade Nós temos lá O Nelson Dos Químicos Presidente do Solidariedade Acompanhando a gente Lá no Face A Teca Que é pela Trupe Coletiva Da Cultura Também vem acompanhando A Ana Célia Que faz aniversário Hoje O Eloy Mesmo assim Está acompanhando E desejando Boa noite Para você E boa noite Para a Janete Ricardo O Zerbinato Mandando boa noite A todos Boa noite Dani Maria Regina Boa noite Boa noite Boa noite E a todos O Vanderlei Muniz Desejando boa noite A Dani Dias Aqui postando A todo momento Janete Volta Eloy Desejando boa noite Para o pessoal O Vanderlei Ramazini Além dele Ajudar a gente Aqui Eloy Também está lá Comentando Dia 22 de setembro É dia mundial Sem carro Ah que legal Roberto Fernandes Boa noite Eloy E a todos Da bancada Ele é pré-candidato A vereador Pelo Solidariedade Enfim Eloy Muita gente Acompanhando Eu peço agora A fala Da nossa pré-candidata Pelo Partido Dos Trabalhadores A Jaqueline Boa noite Jaqueline Liga o microfone Boa noite Eloy Boa noite Dani Boa noite Meu áudio está bom? Está sim Está ótimo Tá bom Boa noite Eloy Boa noite Dani Boa noite pessoal Eu queria contar Socializar com vocês Eu fiz um vídeo Um videozinho De cinco minutos E que depois Eu descobri que cinco minutos É muito Para um vídeo E falando sobre A prática Da coleta seletiva Dentro de casa E a facilidade De se fazer isto E eu coloquei No Facebook Coloquei no Youtube Mandei pelo Zap E muitas pessoas viram E aí uma amiga minha Deu um retorno Dizendo assim Ah tá Eu vou fazer E aonde que eu entrego Eu falei para ela Você mora na Vila Rosália Você pode levar no PEV Torre Tibagi Pode levar no PEV do Centro Ou que uma das cooperativas Vai terminar recebendo Esse material Mas de acordo com o local Que você mora Tem muitos catadores De reciclagem Nessa região Coloca para o lado De fora E acompanha Em menos de uma hora Esse material Já vai ter sido levado E aí ela me deu Um retorno Pelo Zap Dizendo Nossa Eu coloquei lá fora Os papelões Coloquei Umas latas Coloquei vidro E quando eu fui ver Já tinham levado tudo Eu falei Então Você pode ficar tranquila Que a sua reciclagem Teve a destinação certa Foi parar na mão De um catador Que vai comercializar E esse é o sustento Da família dele Bom Hoje eu encontrei Com ela E eu estive com ela E no final Da nossa conversa Ela falou assim Olha Eu fiquei Tão satisfeita Eu fiquei tão feliz Com aquelas dicas Que você deu E eu já não lembrava Porque fazia Dois meses E ela disse Agora a gente Recicla tudo Lá em casa Eu não sabia Que era tão fácil Então Assim Eu me senti Muito gratificada Porque A ideia É a gente Mostrar Que Todo mundo Pode ter uma ação Ambiental Mesmo quem Não pode ir lá Salvar as tartarugas Quem não pode Ir lá para a Amazônia Tentar ajudar Bater o fogo Mas Existe alguma ação Ambiental Que a pessoa pode fazer E a coleta seletiva É a mais próxima Porque Ela é o resultado De tudo Que a pessoa consome Dentro de casa É o descarte Dessas embalagens Então eu fiquei Muito contente Muito satisfeita Porque É mais uma pessoa Que passou a reciclar E que passou isso Para a sua família E se cada pessoa Que vê o vídeo Que eu fiz Que eu coloquei lá E Pelo menos pegar uma dica As pessoas que Acham que coleta seletiva É só papelão Latinha e garrafa pet Vai conhecer que É tão fácil Separar todas As suas coisas Dentro de casa E Já está Ajudando o meio ambiente Ali De alguma forma Está gerando renda Para os catadores De materiais recicláveis Sendo eles cooperados Ou não cooperados Sendo eles autônomos Eles fazem um trabalho Fundamental Para a sociedade Que é o trabalho De destinar A nossa reciclagem Que na verdade A nossa reciclagem Os nossos produtos As nossas embalagens Enfim O nosso resíduo É responsabilidade nossa E isso está até Na legislação Mas A gente não tem Aí O controle Desse fluxo E os catadores De materiais recicláveis Terminam fazendo Essa ação Que é Nos ajudar A dar a destinação Correta Para as nossas Embalagens Para os nossos resíduos Então assim Para mim foi um presente De primavera Fiquei super feliz E estou dividindo Aqui com vocês Muito grata Por essa oportunidade Belíssimo O teu trabalho Jaqueline E na verdade Você colocou aqui Uma questão Importantíssima Que a coleta Seletiva É a mais próxima A separação Seletiva Dos resíduos Do lixo É a mais próxima Contribuição Que todos Podem fazer A preservação Do meio ambiente Que todos Geram lixo E essa separação E essa separação Mas aí Aí precisa ter O outro lado Do poder público Você até falou Para ela Dos pontos De entrega Voluntária De entulho Os PEVs Mas que Foram criados 17 Quando eu era Prefeito Mas Mas depois Pouco se expandiu Esse número De locais Mas que só isso Também não é suficiente Então Jaqueline Você é uma Batalhadora Na área Da organização Dos catadores De lixo Reciclável E também Do trabalho Econômico Com o lixo Selecionado E que tem valor Econômico Aliás Todo lixo Termina tendo Valor econômico Inclusive orgânico Para fazer Adubação E Então Essa Essa tarefa De conseguir Dar destinação Adequada E econômica Ao lixo É uma tarefa Que é essencial A participação Do poder público Da prefeitura Seja ajudando A organização Dos catadores Seja criando Seja criando oportunidades De onde Colocar Esse lixo E seja também Através Daquilo que se chama Educação ambiental Que foi esse Esse diálogo Que você fez Foi um diálogo De educação ambiental Parabéns Muito boa A tua colocação Parabéns Jaqueline Eu gostaria De chamar agora Fala O professor Renato Oliveira Do Partido Dos Trabalhadores Nosso pré-candidato Professor Renato Boa noite A todos Dani Boa noite Eloy Boa noite Fabu Meu amigo Enfim Vários Que estão aqui Conheço Já Um certo tempo Fabu Em especial Já trabalhamos Já desenvolvemos Algumas coisas juntos Né Fabu Bom Eu queria Colaborar Aqui De uma certa maneira Abordando Alguns temas De maneira Mais Ampliada Mas dentro Do nosso município Algumas coisas Já foram Já foram Faladas Inclusive Por alguns companheiros Mas eu acho De extrema relevância Que a necessidade Que nós temos De proteção Das áreas verdes Do município Afinal Guarulhos Como mesmo Foi abordado Um terço Do município Ele é de área verde Mas Infelizmente Vem sendo Agredido Vem sendo Desmatado Algumas Áreas Sem Um olhar Realmente Do poder Público Ampliar Esse serviço De coleta Seletiva A Jaquelina Inclusive Estava Relatando E eu Estava aqui Já tinha Até anotado Pensando Justamente Nisso Infelizmente Nós Muitas vezes Algumas regiões De Guarulhos Muitas famílias Têm por hábito E falo Até por mim Em separar Separar Todos os lixos Todos os resíduos Afinal Todos eles Podem ter Um destino E infelizmente Nós não temos Ainda um sistema De coleta Específico De maneira Tão ampliada Você tem uma Que passa Uma vez por semana Então se nós Pensarmos O volume de lixo Que é produzido Pelas famílias Diariamente Isso É extremamente Insuficiente Infelizmente Muitos Desses Resíduos Acabam Sendo Destinados Ao Ateu Sanitário De Guarulhos Aproveitando Falar A área Infelizmente Onde foi implantado Um grande Ateu Sanitário E inclusive Houve essa Liberação Da licença Não sei se Está em discussão Enfim Uma das minhas Que eu penso Realmente É que Deveríamos Discutir Realmente Essa concessão Afinal Guarulhos Não Cabe Mais Ateu Sanitário É um modelo Extremamente Ultrapassado No mundo E nós Aqui Guarulhos Estamos dando A contramão Simplesmente Ampliando Numa área Que é De proteção Permanente Também Seguindo Nessa linha Uma coisa Que como Professor De ciência Como biólogo Que sou Sempre procurei Trabalhar muito Com os meus alunos A questão Do consumo Consciente Vivemos Num sistema Capitalista Ok Onde a produção E o consumo Ele está diretamente Ligado à economia Entretanto É algo Que eu sempre Questiono Com meus alunos E faço Levo a eles Essa reflexão Eu falo Precisamos Realmente De diversos Componentes Diversos Materiais No nosso cotidiano Entretanto Nós temos O que? Qual a necessidade Que se tem De consumir Determinadas Substâncias Ou Comprar Determinadas Coisas Em quantidade Porque tudo Demanda Matéria-prima Então A partir do momento Que nós Temos Um consumo Consciente É como Eu sempre Brinco Com ele Eu falo Olha Você tem Dois pés Você não tem Necessidade De comprar Cinco Para Para De sapato Então Você Precisa Ter Embutir Essa educação Já desde Pequenininho Para que se Torne Um adulto Consciente Proteção Das áreas Mananciais Guarulhos Temos Temos Várias Áreas Mananciais E Só para Finalizar A questão Do tratamento Do esgoto Em Guarulhos É algo Que me incomoda Há anos Afinal Aqui Próximo Da minha A região Onde eu fui Criado Passa o Córrego Do Cubas Que é justamente Aquela área Onde passa A Avenida Transguarulhense E desde A minha infância Eu me recordo Que todo esgoto É ali Despejado E assim E é uma coisa Que é extremamente Coerente É cobrado Há anos O tratamento De esgoto E nunca Foi executado Nem pelo SAI Hoje Nem pela Sabesp Então assim Todo mundo Paga Esse serviço Que é extremamente Relevante Para O Nossos Ecossistemas Entretanto Simplesmente É um dinheiro Que vai E não tem Um retorno Para a sociedade Era isso Que eu queria Contribuir Com vocês Boa noite A todos Ok Professor Renato Muito obrigado Pela fala E antes De eu passar A fala Vou passar Para o Marcelo Bombeiro Do Solidariedade Antes de passar A fala Para ele Eloy Nós estamos Com 55 minutos De live De live Facebook O pessoal Todo mundo Compartilhando Curtindo Comentando Realmente O assunto Está tão gostoso Esses pré-candidatos Eloy Compartilha 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 E comenta Quero pedir Muitas Mas qual Qual Seria Eu acredito Seria Uma forma Melhor Ou seja Que a prefeitura Orientasse Tivesse um programa De orientação Para que essas pessoas Elas pudessem Deixassem deixar Os seus lixos Reservados Assim como Eu não me lembro Quem Não me recordo Quem falou agora E tivesse essa coleta Talvez não uma vez Por semana Mas duas vezes Por semana E fazer assim Quem sabe Com o que a gente Fizesse Com todo mundo Um conjunto Ou seja Os coletores A empresa Que recebe Dos coletores E nós Que somos Consumidores Poder fazer isso Entendeu Eu acho Que é uma forma De todo mundo Trabalhar junto Um auxiliar O outro Ou seja Eu preciso Descartar meu lixo A pessoa Sobrevive do meu Descarte E aquela empresa Compre o descarte Daquela pessoa Que está coletando Essa é a minha opinião Referente a isso Bom E ainda mais Eu vou falar Um assunto rapidinho Que é o seguinte Sobre o que foi falado Também da alimentação Eu acredito sim Que a gente Tem que melhorar A nossa alimentação Porque se a gente Parar para pensar Nós Como seres humanos A gente Está sobrevivendo Mais de farmácia Do que Do que De alimentação Porque surgiram Muitas farmácias Ou seja Então Nós estamos doentes Então nós temos Que se alimentar bem Se alimentar bem De verdura De legumes Para que a gente Possa melhorar Nosso organismo Bom Outra coisa Que eu gostaria De falar Estou falando rápido Porque o tempo É curto E eu não quero Tomar o tempo De todo mundo Já são 30 segundos Sim Outra coisa Que eu gostaria De falar rapidinho É que assim Se a gente pegar Ali a Praça 8 Surgiram vários galpões E assim Também surgiu Aquele mercado Gigantesco Que eu não vou Fazer propaganda Para ele Porque ele não me paga Então eu vou dizer Vou dizer assim O que que eu acho Que a cada empresa Que quer vir Para dentro de Guarulhos Ela deveria ter Uma área Que ela deveria Preservar Eu sei que já tem Isso em alguns lugares Mas se cobrar Então o que que a gente Precisa hoje Ah o dia mundial Sem carro Precisa de ciclovia Porque se você pegar Eu estava assistindo Em São Paulo agora Uma reportagem A marginal está travada De ponto a ponto E hoje é terça-feira Entendeu Então são coisas Que eu acho Que todo mundo Se a gente sentar Pô pode ser O meu ponto de vista Mas pode ser Que o professor Renato Tenha um ponto de vista Diferente Que o Fabu Tenha um ponto de vista Diferente E que todo mundo Pensando junto A gente pode acertar Aqui Marcelo Ó esse ponto aqui Não está legal A gente pode acertar aqui E a Dani mesmo Olha a gente pode E aí a gente conversar E levar para o Eloy E o Eloy Ter a ideia dele Falar Puta eu gostei De um pouquinho daqui Um pouquinho dali E tudo melhorar Entendeu Então é isso aí Dani Eu deixo esse recado Que eu acho Que eu continuo Com a mesma Mentalidade Eu acredito Que a união Faz a força Mesmo E que se a gente Tiver a união Mesmo Então a gente Vai conseguir chegar lá Parabéns a todos Que participaram Desculpa que eu cheguei E caí de paraquedas E é isso aí Um abraço a todos Que Deus abençoe Grandemente Mas o Marcelo Você que é bombeiro Não é paraquedista Não Marcelo Foi bom você ter vindo Porque a tua experiência É uma experiência específica Muito importante Inclusive na questão Do combate aos incêndios E na questão Em geral Que tem muito a ver Com a questão ambiental Às vezes até Com a causa animal Quando os bombeiros Sobem lá No local Para salvar um gato Para salvar um outro animal Um cavalo Que caiu numa vala Então Importante Importante muito A tua participação Obrigado Dani Obrigado É isso aí Marcelo E para a gente construir A gente está numa coligação Aqui Para Guarulhos Crescer de novo E é realmente É uma construção Você estava falando E eu tenho certeza Que o nosso pré-candidato Jaci Que fala muito Sobre ciclovia Te apoia Nesse lado da ciclovia Tenho certeza Eloy Temos a Sandra Osti Cintia A Cintia Silvia Pereira O Robson Bertoco Meu querido amigo Desejando boa noite Para você Tem bastante gente Por aqui Mas eu peço agora A fala Do Edinho Nosso pré-candidato Do PT É o Emerson Desculpa Emerson Batista Não É o Edinho mesmo Desculpa É o Edinho mesmo Desculpa Edição Evaristo Ai gente Desculpa Pelo tamanho dele Viu Pelo tamanho dele Ele é mais Edão Do que Edinho Provavelmente Quando ele nasceu Chamaram o Edinho Depois se arrependeram Boa noite Edson Evaristo Boa noite Boa noite Eloy Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todas Aqui companheiros Que estão participando Da live A quem está nos assistindo E muito já foi se falado Sobre a questão do meio ambiente Eu gostaria de falar um pouco Sobre a questão Da arborização urbana Que é muito importante Também Nós temos Grandes áreas Aqui na cidade Que ainda dá Para plantar árvores Eu mesmo Sou prova Disso Eu já faz uns 15 anos Que eu planto árvores Aleatoriamente Aí pela cidade Às vezes eu passo de ônibus Eu vejo um local Depois eu volto lá Com meu carro E planto Uma árvore ali Sempre eu vejo O tipo de árvore Que eu planto Eu estudo Pela internet Se aquela raiz Vai danificar Ou não O chão Planto Planto numa praça E tem muita árvore Aí que foi Eu que plantei Por aí Pela cidade Às vezes Lugar que eu nem lembro mais E Sobre essa questão Também da reciclagem Da coleta seletiva Que alguns tocaram No assunto também A coleta seletiva Ela poderia Se estender A cooperativas De catadores Inclusive Incluindo moradores De rua Com que eu trabalhei Com quase Por quase 10 anos Tem muito morador De rua Que é catador Também Então se a gente Fizer Se a gente Fomentar A questão Das cooperativas De reciclagem Aqui na cidade A gente pode Até mesmo Abastecer Indústrias locais Empresas locais E atrair Empresas Também aqui na cidade Que vão se Beneficiar Desse Desse material Desse produto Que essas cooperativas De reciclagem Possam A vir A Produzir Então Era uma Forma Também De produzir Emprego Renda Para quem Precisa E atrair Outras Empresas Aqui para a cidade Para gerar Mais emprego E mais renda Tem até Reciclagem De entulho Entulho Que é transformado Em tijolos Então assim É um campo Muito grande Para a gente Trabalhar Para se gerar Emprego Para se gerar Renda Para a cidade Principalmente Para quem mais Precisa Para quem mais Está necessitando De emprego Nessa época A questão Dos rios Também Rios E córregos Eu fiz um vídeo Alguns meses Sobre esse assunto Eu vi que Há cidades Que demoraram Até 30 anos Para recuperar Um rio Então a gente Precisa começar Também a fazer Isso aqui em Guarulhos Recuperar rios Córregos E transformar Até mesmo Poderiam Alguns rios Poderiam até mesmo Ser explorados Turisticamente No futuro Se tiverem ali Uma limpeza Uma mata ciliar Recuperada Uma arborização Das margens Então Há muito O que se fazer Guarulhos Tem um potencial Muito grande Através Dessa Dessa questão Do meio ambiente Fomentar Outras áreas Como áreas do turismo Também Emprego Então Há um grande campo A se A se A se explorar É isso gente Eu vejo que a live Já se estendeu um pouco Já toquei Nos assuntos Que eu gostaria De tocar Então é isso Eu agradeço A oportunidade Um abraço A todos É dia É viu Desculpe É dia É de ser variz Eu achei gozado Dessa questão Que você plantou Árvores E não se lembra Mais até De tantas Que plantou Eu me lembrei Que tem os passarinhos Que eles pegam Um pinhão Por exemplo Daquelas Dos pinheiros E colocam Embaixo da terra Com uma reserva Depois eles esquecem O lugar Onde colocaram E o pinheiro surge E eles ficam Então Plantando pinheiros Pois é Eu já plantei Ali no Cocaia Vila Galvão Copou Toda essa região Eu já plantei árvore Vila Augusta Eu também Eu também já plantei Muitas Viu Também já Não sei se me lembro De todas De todas Não Como você Então Com a pré-candidata Vice A derrocha Maria Fátima Para Guarulhos Não parar No Eloy Vamos votar Junto com o Valmir Alemão Tudo vai melhorar Ela fez até uma rima Aqui hein Eloy Semar Dias A única lembrança Peraí Peraí Foi que Ah tá A Semar Ela faz uma crítica Ao governo Que também faz parte A Ludavis Estamos juntos Maria Fátima Para Guarulhos Melhorar O Eloy Tem que voltar Enfim Eloy Um monte de gente Comentando Eu gostaria De passar a fala Para a nossa vereadora E pré-candidata A pré-candidata Desculpa Janete Pietá Boa noite Janete Boa noite A todas E a todos Um abraço Especial Ao Eloy Pietá Nosso Candidato A prefeito A D. Rocha A nossa Vice Uma mulher Isso é muito importante E eu Quero Parabenizar A Ana Célia Pelo seu aniversário Num dia Tão importante Que é o dia Da primavera Né E Eu tô vendo Aqui a Jaqueline Quero parabenizar A Carol Edilton Todos que já falaram Mas eu quero mostrar Que Eu sempre que falo Em meio ambiente Eu não separo A biodiversidade De mim mesmo Né Nós temos que entender Que nós fazemos Parte do meio ambiente E que se nós destruímos E que se nós destruímos Uma rede Uma cadeia Alimentar Qualquer coisa Nós destruiremos A nossa própria vida Né Pelo ar A água A água As matas E aí Eu senti muito triste Quero aqui Protestar E dizer Meu fora Bolsonaro Quando eu vi O capim Dourado Eu estou aqui Com brinco Não sei se vocês Vem Do capim Dourado Feito por indígenas Que é do Cerrado Né Quer dizer A arte Também nasce Da nossa floresta Do capim Dourado A semente Né Eu trouxe sementes Escolares Feitos pelos indígenas Que nós estamos Matando Né Então Primeira concepção Que a nossa educação Tem que ter Prefeito É que nós Não somos melhores Nós temos Que respeitar E construir Uma nova Guarulhos Com Um muda Guarulhos Com sustentabilidade Respeito A diversidade Dito isso Eu quero dizer Que realmente A alimentação O excesso De agrotóxico Estimular A agricultura Familiar Mas Já me Já falaram Dos catadores Eu conversei Domingo Com um grupo De uma cooperativa Que diz Que eles querem ser Eles independentes E não Terceirizar Como o Guti Quer E aí eu digo Fora também Guti Que quer Trazer Para a nossa Cidade Uma empresa Francesa A Violi Que quer Trazer lixo De novas cidades Para Guarulhos Quer dizer Respeite Guarulhos Respeite o Cabo Sul Nos respeite Porque destruir o animal Nos destrói também E aí eu fico triste De ver que o governo do estado Também ao trazer o Rodoanel Quanto de Nos destruiu Nos destruiu de mata De animais Inclusive a nossa Casa da Candinha Que está cercada Pelo Rodoanel Então É muita denúncia Que tem que ser feita Mas por outro lado Nós temos que Entender Que nós teremos Que construir Uma nova Uma nova mentalidade Frente a nós mesmos Porque se nós entendermos Que é de fora Nós poderemos continuar Botando fogo Mas se nós soubermos Que estaremos Afetando a nós mesmos Nós mudamos E aí eu falaria Do turismo ecológico Do turismo Ligado ao meio ambiente Quando o deputado da federal Eu trouxe verbas Para o Água Azul Ali aquele lago é lindo E respeitar Aquela região ali É fundamental E não é qualquer coisa E no entanto Nunca se dá Eu sei que nós Precisamos de morar Mas nós temos Que criar uma cidade Sustentável Onde tenhamos Por exemplo Tetos verdes Onde a gente ensine Que se destruímos Nós temos que replantar Reflorestar E as flores Que a primavera Simboliza E aí eu acho Que nós temos No seu governo De plantar muito Jacarandá mimoso Essa cidade Está perdendo Os jacarandás mimosos Estão lindos Os ipês Nas várias Variadas cores Mas também Nós temos que Plantar Árvores frutíferas Porque com Árvores frutíferas Nós traremos Os pássaros Eu sou corredor Eu gosto ali Do bosque maia E ali De madrugada Eu já vi Algumas aves Noturnas Que pousam ali E depois que plantamos Mais árvores frutíferas Mais pássaros Vieram Eles nos encantam E eles fazem parte Dessa biodiversidade Que eu quero Uma cidade Em que eu sou igual Ao macaco Eu sou igual Ao passarinho Mais diferente Mais trabalhar Na transversalidade Do respeito À diversidade E que nós Não sejamos Mais um Põe fogo Do agronegócio Que é De uma forma Desumana E metodológica Destruindo O nosso ambiente Já foi comprovado Por fotos Por satélite Que o fogo Começou Pelo agronegócio Foram eles Que começaram A queimar O nosso sistema Para poder Ter mais lucro E com isso Trazer mais doenças Porque nós Não sabemos Não conhecemos As riquezas E também O ambiente Agredido Ele desequilibra E é o desequilíbrio É que traz Os males Que é a doença Eu não sei aí Quanto está meu tempo Mas eu queria Agradecer muito E eu me sinto Muito feliz Trinta segundos É Trinta segundos Nesse momento Da Que começamos A primavera Comecemos Dizendo Que nós Não queremos Um governo Que não respeita A natureza Quer Gucci Quer Bolsonaro Quer Dória Porque Realmente Respeitar A natureza Significa Ser seres Que respeitam Toda a biodiversidade E não A destrói Muito obrigada Muito bem Colocado Que a questão De De insistir Isso é Isso é uma parte Educativa Que nós temos Que fazer E vamos fazer Insistir Que todos Nós somos Parte do Meio ambiente E que portanto A agressão Ao meio ambiente É uma auto É uma autoagressão As pessoas Têm que começar A entender Isso Mas como Já foi dito Aqui Isso é Uma parte Da nossa Tarefa Outra parte Desculpa Fala Emerson Desculpa Eu ia falar Exatamente Isso daí Mas desculpa Saiu aqui Sem querer Fala Emerson Fica bonito Você fala Fala Sobre os Reladores Urbanos Que nós Também Plantamos Muitas Ávores Eu esqueci De falar Mas eu sei Onde plantamos Fala Emerson Essa fala É importantíssima E eu Saiu aqui Meu pensamento Que é justamente Isso daí É uma mudança De cultura Que nós Precisamos Fazer uma Campanha Em Guarulhos Para que mude A cultura Do Guarulhense Guarulhos Vai investir Em campanha Vai investir E o Guarulhense Ele tem que sentir Que o poder Público Principalmente O gestor Público Que vai ser Em 2021 O nosso prefeito Eloy Petá Que o Guarulhense Sinta isso Na pele Ele tem que sentir Que Guarulhos O poder público Ele tem Uma preocupação Enorme Com o meio ambiente Que afeta Os três Os três pilares Do meio ambiente O social O econômico E o ambiental E principalmente O social O social A gente precisa Reeducar A população Não adianta A gente implantar Implantar Os programas Fazer investimento Fazer investimento Levar É isso aí É isso aí que eu estava Pensando Na minha fala E o Emerson Estou tão entusiasmado Pensamento Que a gente está pensando Praticamente igual E ser bem breve Além do Além da mudança De cultura Que o Guarulhense Precisa ter Desde a educação Infantil Até os meus 44 anos Que a gente Precisa saber Da importância De jogar um saquinho De uma tampinha De uma ponta De cigarro E assim por diante E dentro Do pilar econômico A gente precisa A gente precisa Fazer investimentos E cobrança Das Das empresas De ônibus Que tem Aquele combustível Sustentável No transporte Público Incentivar A construção De obras novas Com energias Solares E o desenvolvimento Social A gente fazer A campanha A Janete Falou muito bem Das plantações De árvores Que essas plantações De árvores Não seja só Uma árvore Como Eu lembro Eu lembro da minha infância Que a minha infância Quando andava nas ruas Tinha aquela árvore Que a gente chamava Ameixa japonesa Quase toda a rua Tinha umas Três, quatro, cinco Árvores da ameixa japonesa Não sei se alguém Vai lembrar dessa árvore E a plantação De árvore frutista É importantíssima Muito importante Para o nosso município Você falou De ameixa japonesa Ou uva japonesa Hein? Uva Uva japonesa Desculpa Sabe onde é Que tem uva japonesa E eu peguei Outro dia E trouxe pra casa Né? Que tava Na Praça Quarto Centenário Ainda tem A uva japonesa É Eu trouxe pra casa Ó Peguei Lavei E comi Tava gostosíssima Viu? E tinha caído Na árvore A minha infância Eu não subi na árvore Então Lembrando a infância Quando eu ando Baru Com a minha esposa Eu comi Essa uva Aqui Ela fala Nossa Não acredito Não Ela é gostosa E boa Né? Quem que tá Escreto ainda Dani Que eu queria Depois fazer Uns comentários Ei Dani Tá sem som Querida Oi Eloy Aí não Né Ai Eloy Nós temos Então O Jaci E o José Diniz Então eu vou fazer a sequência Da fala dos dois E você depois já entra Encerrando Pode ser? Tá bom E a Daiane vai falar Também Daiane? Não não Melói Já tá avançada Lá Pode deixar Para os candidatos Falarem Contemplada Né Daiane? Que pena Nós teríamos ouvir Você também Sobre a questão Ambiental Teremos outras oportunidades Isso aí Daiane Tá vendo? A Daiane já entendeu Que teremos outras oportunidades A Simone Macedo E o Marcelo Santos Desejam boa noite Também lá no Face Tá Eloy Então eu peço a fala Agora Da O Jaci Nós estamos já Com uma hora Uma hora e vinte De live É isso Uma hora e vinte Já Jaci Então em dez minutos A gente recebe Olá boa noite a todos Tá me ouvindo bem Dani? Sim Estamos te ouvindo Boa noite Tudo bom? Tudo bom Então em nome da nossa D Rocha aí Quero cumprimentar as mulheres Em nome do Eloy Os nossos amigos Companheiros Bom Eloy É muito importante A gente entender Que a cidade de Guarulhos Ela tem que entrar Nessa Nessa pertença Que não é só olhar Aqui a Serra da Cantareira Do nosso lado E achar que aquilo ali Nasceu De uma hora pra outra Então ali É uma nascente É um local De preservação E Guarulhos Ao longo dos seus anos Foi sendo destruída A Jaqueline Vai poder Nos ajudar aqui A gente em 2016 Fizemos um projeto De revitalização No parque Aqui da Vila Barros Né Jaqueline? Você até nos ajudou Agradeço Você E a gente tem que Trazer essa questão Da importância Dos parques Da árvore Né? Essa questão Da cidadania A gente não pode Achar que um lixo No chão É uma coisa normal A gente tem que O cidadão Ele tem que se incomodar Se incomodar com isso É a questão Eu digo muito Da pertença Você fala Fala muito também Da questão da zeladoria Né? A gente tem que Cuidar do nosso canto Né? Seja da Primeiro lógico Do nosso Da nossa casa Nosso bairro E da nossa cidade Né? E em estado E país Em si Né? Aqui na Vila Barros A gente Eu tenho o jornal Da Vila Barros No Facebook E aí a gente tem Uma foto De cima Ali o Roberto Alves A escola estadual É o único local Que tem muitas árvores Você A gente jura Que de cima É uma floresta De tanto De tanto Que o bairro Não tem Não é que o Roberto Alves Tem muitas árvores Não É que o bairro Foi sendo Foi sendo tirado As árvores do bairro Então veja Chega na época De calor É esse sofrimento Todo mundo Querendo achar Uma sombrinha Para descansar Né? Então Nesse sentido Naquele projeto Que nós participamos Da revitalização Do parque A gente até participou Do selo ambiental Que hoje Também não tem mais Esse governo Tirou E é engraçado Que ele fazia Parte da comissão Do meio ambiente Eloy Então Como é que pode Um governo Que fazia parte Do selo do meio ambiente Fazia parte Da comissão Como vereador Né? E deixou Deixou isso Para trás A gente tem que Olhar também Eloy A coleta seletiva A gente percebe Que eles têm Muita dificuldade O caminhão Sempre está quebrando Então A coleta seletiva Às vezes Ela não acontece Por conta Dela até Às vezes O caminhão Está sendo Está quebrado Então por isso Que ela demora Então eu acredito Que a gente vai ter Uma atenção Muito grande A essas cooperativas E hoje Nada melhor Eloy Que a gente está Vivendo o dia mundial Sem carro Né? Então Nesse sentido A gente vem Com o nosso Com o nosso lema Né? Vai de bike Então Use mais bicicleta Um meio de transporte Que não polui É barato Não causa estresse E faz bem à saúde Então Mais ciclofaixa Mais ciclovia E vamos lutar Para os mais ciclorotas Eloy Obrigado Parabéns Jaci Muito bom Dani Olá Com a fala A neném está chorando Dani Ai gente Deixa que eu passo Para o Zé Diniz Então Obrigada Olha a neném Meu marido já pegou Já Eu vou passar A fala também Encerrando aqui A minha Agradecendo a vocês Pela oportunidade Eu tenho sempre Uma aula Na live Agradecer a todos Pela fala Todas Pela atenção E a gente está aqui Pelo mesmo objetivo Com o mesmo sonho Para Guarulhos Crescer de novo Muito obrigada A todos os pré-candidatos E pré-candidatas Do Partido dos Trabalhadores Rede Solidariedade Peço a fala agora O José Diniz E depois as considerações Ao Eloy Muito obrigada Mais uma vez Eloy Pela oportunidade Obrigado a você Dani Obrigado Sérgio Diniz Boa noite Eloy Boa noite A Dani A nossa professora Vice-prefeita A De Rocha E os pré-candidatos E os ouvintes Dessa live Eloy Eu gostaria De falar Sobre Eu que venho Do sertão Nordestino Chegando aqui em São Paulo Pelos anos 1994 Comecei a trabalhar Na prefeitura Na secretaria Do meio ambiente E comecei A me encantar Pelas plantas E eu não conhecia Nome de árvores Que era do sul Ou do sudeste As plantas Do sertão Sim Conhecia muito bem Mas aqui nessa região Eu comecei A me encantar E gostar E como vocês falaram Que plantaram Muitas árvores Daquela cidade Eu também Ter esse currículo Muita plantação De árvores Pelos canteiros Da nossa cidade Nossa querida Guarulhos De bom sucesso A Vila Galvão A Fortaleza Por todas as regiões A Pimentas Nós temos Esse serviço prestado E dizer De torta florestal Gratuitamente No 90 Nós queríamos que fosse investir também na questão da reciclagem, do lixo, resíduos sólidos, que é a questão da nossa usina no Cabo Sul, os concretos, as obras, as construções que são ilegais na cidade, a fiscalização, pegar pesado para que destinasse esses materiais corretos para que evitasse de poluir mais o meio ambiente. E o destaque dessa nossa conversa hoje seria a gente plantar muitas mudas de árvores pela cidade, como hoje é o dia da primavera, semana da primavera, a gente plantar e tirar no plano de governo que a gente cuidasse de Guarulhos de verdade, ocupar os canteiros dessa cidade com várias mudas de árvores e várias espécies, como frutíferas, as que tem até a folhagem mais bonita, dá para pesquisar, Eloy, e fazer uma cidade mais conveniente a todos. Eu deixo essa minha fala por aqui e agradecer a oportunidade e dizer que temos muito a fazer pelo meio ambiente e sem o meio ambiente nós não teremos uma vida saudável, uma saúde perfeita. Obrigado, Zé Diniz. Eu estou muito feliz de a gente ter tido aqui 11 pessoas ambientalistas que colocaram questões super importantes que serão agora, a partir do dia 27, candidatos e candidatas à Câmara Municipal de Guarulhos para lá fazer essa defesa daquilo que a cidade precisa, uma nova consciência de defesa ambiental e, ao mesmo tempo, uma prefeitura, junto com a Câmara Municipal, que dê mais oportunidade para as pessoas poderem, a partir da educação própria, da separação do lixo e até, sempre que possível, da não geração do lixo, que a prefeitura dê condições para que as pessoas se sintam felizes de ajudar na preservação do meio ambiente. Portanto, tem um outro lado da questão, além de uma mudança cultural, como foi falado aqui, nós temos que dar condições objetivas, tanto para a coleta do lixo reciclável, a utilização também posterior econômica do lixo orgânico, que é um excelente adubo. Eu estive outro dia lá no Senterra, na Ponte Alta, e as alfaces são imensas, né? As beterrabas são, parecem, às vezes, quase uma pequena melancia, né? E eu perguntei a eles, mas vocês usam o que aqui para fazer com que esses vegetais sejam tão grandes, eles dizem que o adubo é totalmente orgânico, né? Não usamos nenhum agrotóxico. Então, a prefeitura vai ter que trabalhar e nós faremos isso, por isso eu me orgulho de, a partir do dia 27, ser o candidato a prefeito de tantas figuras assim voltadas ao meio ambiente, como são vocês que participaram aqui e outros candidatos e candidatas da nossa coligação que não puderam estar aqui hoje, né? Nós temos muitos, muitos. Aliás, nós formamos, nós temos uma identidade de todos nós, da nossa coligação para Guarulhos crescer de novo e crescer de maneira sustentável, né? Então, nós vamos fazer um trabalho de organizar setores da sociedade, organizar os catadores, né? Inclusive, financiar que eles tenham, por exemplo, foi dito aqui ao caminhão quebra, né? Financiar que eles tenham os instrumentos para o seu trabalho, né? De tal maneira que você não vai precisar contratar uma grande empresa para fazer a coleta do lixo reciclável. Você vai dar renda, emprego, né? É oportunidade de renda, trabalho para muita gente que hoje está precisando. Dá para organizar um sistema cooperativo na cidade, né? E não pegar uma grande empresa de fora e tal, né? E também, nós vamos ter que organizar os plantadores de árvores e flores. A gente viu aqui que são muitos, muitos, né? Viu o Jaci? Tem, por exemplo, você faz aquelas grandes... O encontro dos ciclistas. Vamos fazer encontros dos ciclistas, mas vamos fazer encontros também dos plantadores de árvores e de flores. E aí nós vamos ter um movimento enorme que vai conscientizar a sociedade toda e completar aquilo que o Zé Diniz disse, né? Exato. Você conscientiza, você dá condições, mas você também fiscaliza, né? Elói, só me permite. Vai. Um exemplo. A gente tem que dar atenção também às fodas de árvores que estão colocando vida em riscos. Então, a gente precisa dar uma atenção a isso. E quando você fala do replantio, foi feito aqui na sua gestão na época, na Guilherme Lino, e na ciclovia, na ciclofaixa que a gente inaugurou em 2007. Antes, as árvores todas pequenas, né? E replantaram alguns troncos de árvores. Hoje você passa lá, Elói, é um canteiro de sombra. Então, quando as pessoas, quando está caminhando no sol, estão ali bem protegidas. Então, vale ressaltar isso. Obrigado. Em vários lugares nós plantamos árvores e elas hoje são grandes árvores, né? Então, nós vamos ter que florir essa cidade, colocar muitas frutas, ter muitos pássaros aqui. E os pássaros são adoráveis, né? Então, eu fiquei muito feliz aqui de a gente estar numa coligação em que todo mundo pensa, não só o humano, mas pensa o humano inserido na nossa casa, que é o planeta, o humano inserido na natureza, o humano que respeita as árvores, que respeita os animais, que respeita os pássaros, que respeita os peixes, as águas, as pedras, o ar, né? Tá bom? Muito obrigado, então, a todos e todas por essa contribuição enorme. Obrigado, Dani. Obrigado, Dayane. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Dayane. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Da poda das árvores pode virar brinquedos, equipamentos, mesa, bancos, né? Exato, hein, galera? É, muita coisa. Esse assunto a gente não queria encerrar, não. É, muita coisa. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí